Na Oliveira, minha querida patrulheira que tá rodando a cidade, tem informações pra gente aí de uma prisão, né? Mais uma prisão que aconteceu aí, o cumprimento de um mandado de prisão. Fala pra gente, por favor. Isso mesmo, Rúdia. Olha só, a polícia no sábado cumpriu dois mandados de prisão, né? Olha o trava-língua de hoje. Segunda-feira, semana só começando, hein? Olha só, o primeiro foi lá no bairro Jardim Planalto, por volta das quatro horas da tarde. A polícia estava fazendo diligências pelo local e, como a gente sabe, a polícia tem informações das pessoas que estão fora do sistema prisional e que precisam retornar para cumprir a sua pena. Então, ela sabe muito bem abordar essas pessoas. E lá no bairro Jardim Planalto, a polícia encontrou um jovem de 38 anos, pediram para que ele parasse, conversaram com ele, fizeram aquela abordagem e descobriram, né? Ao fazer a consulta no sistema policial de que ele realmente estava fora do sistema prisional. O crime não foi revelado pela polícia militar. Tempos depois, a polícia fazia diligências às rondas, né? Como de costume, ali no bairro residencial, no residencial Novo Oeste, encontraram, desta vez, um jovem de 34 anos. O que a gente pode observar é que todas as pessoas muito novas aí, com idade inferior aos 40 anos, já com muitos crimes. Então, a polícia abordou este jovem de 34 anos e também, em consulta ao sistema prisional, identificaram que havia um mandado de prisão expedido contra ele. Os dois foram encaminhados para a delegacia, a DEPAC, e foram apresentados às autoridades policiais para retornarem à unidade de prisão para cumprirem as suas penas. Eu volto com você, Rody.